A matéria que você vai ver agora fala sobre intolerância no trânsito. Intolerância, falta de respeito, falta de empatia e a falta de cuidado que muitos motoristas andam tendo, não apenas em Cascavel, não apenas no estado do Paraná, mas em toda a federação e no mundo. Vamos ver. O trânsito é feito de comportamento e essa palavra reflete em atitudes, educação e até um pedido de desculpas. Quando a situação chega ao extremo, tragédias são registradas, mas como explicar esse limite? Por que isso acontece com as pessoas? A Adriana, que é psicóloga, esclarece. Infelizmente, hoje, a gente está vendo muita gente com depressão, síndrome pós-Covid, transtorno de estresse pós-traumático, burnout. São pessoas que estão no limite, estão à flor da pele e, infelizmente, quando entram no carro, parece que cria um superpoder, como se fosse uma carapaça e aquilo se empodera, é como se eu tivesse superprotegido de alguma coisa e posso ser deselegante, eu posso ser agressivo, eu posso ser de alguma coisa. Só que você não sabe. Quem está lá do outro lado? Como aconteceu hoje, a pessoa estava com uma arma e, numa discussão, num rompante de ódio, a pessoa não lidou com a frustração, não lidou com a agressão verbal e simplesmente tirou a vida do outro. Isso acontece muitas vezes com pessoas que não pensam no depois, são imediatistas, não lidou com a frustração, não leva o famoso desaforo para casa e, infelizmente, acontece uma tragédia, não só para a família do outro, como para a família dele, porque ali um vai para o cemitério e o outro vai para a cadeia. Infelizmente, o que vai acontecer? Paciência é a palavra de ordem e saiba perceber os sinais que têm algo de muito errado. Cada um se percebe assim, como que eu fico estressado dentro do carro, porque são, agora com a chuva, são ruas com buraco, pessoas que saem tarde de casa, o trânsito que aumentou muito a quantidade de carro na nossa cidade, então a gente tem que evitar, falar assim, eu saio 10 minutos antes para evitar, para eu sair com cuidado. Ah, que coisa que pode me acontecer? Porque eu estou ali focada, com a atenção focada, dirigindo e eu não posso me distrair. Caso eu me distraia com uma buzinada do lado, qualquer coisa que te tire do teu centro, que eu saiba controlar aquilo. A polícia também trabalha com foco na consciência no trânsito, respeitar regras para evitar situações de estresse. O que eu gosto de orientar a partir da educação no trânsito é que o trânsito é muito complexo, é um trinômio, tem o veículo, a via e o indivíduo. Só que muitas vezes nós não conseguimos bater no indivíduo, porque normalmente o pelotão de trânsito, as demais policiais chegam em situações em que aconteceu um acidente, em que o indivíduo já foi hospitalizado, então o trânsito é muito complexo, é comportamental, é humano, então a gente depende muito de comunicação. Então se o indivíduo e as pessoas querem mudar de faixa, ou um PDS quer, ele tem que sinalizar a pessoa, parar, observar o cenário, ou o indivíduo quer trocar de faixa no veículo, tem que sinalizar, usar a seta, comunicar. O trânsito é comunicação. A gente necessita fazer cada vez fiscalizações mais duras, embriaguez. No último mês foram feitos mais de 50 embriaguez e a gente sempre está batendo na tecla, falando, senhores, a polícia está na rua, está fiscalizando, precisamos diminuir os números de acidentes, já está alarmante. Olha, no trânsito você já sabe, você participa dele, você faz parte do trânsito. Então a sua parte é o mínimo que todo mundo espera, faz pelo menos a sua parte. Cuida, zela pela sua família, pela sua casa, sei lá, pelo teu bem, a tua propriedade, enfim, mas cuida dele, cuida dele, cuida das pessoas, presta atenção, é não avançar num semáforo vermelho, é estacionar ou parar o carro em cima da faixa de pedestre, estacionar em cima do bolsão feito para as motos. Gente, precisa ter um pouco mais de consciência. Outra coisa é empatia também no trânsito. No caso da fechada que a gente acabou de relatar, no caso do Ailson Ortiz ali, uma simples conversa você resolveria, será que precisa chegar tanto assim? Será que precisa uma briga terminar do jeito que terminou? Precisa ter um pouco mais de empatia, precisa ter um pouco mais de diálogo, de conversa. Se as pessoas, poxa, foi mal, eu errei, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo, eu vou pagar se tiver que pagar, vou resolver o que tem que resolver. Mas, gente, poxa, uma vida não se compra. A lataria se resolve. Você vai lá, manda na chapeação, você resolve. Parcela em 70 vezes, beleza, deu, acabou. Agora, uma vida não tem como você trazer. Agora, é uma família chorando, é um homem que também teve agora a sua vida interrompida, está atrás das grades, não vai poder sair. Poxa, imagina a família que está em casa, esperando. Antes, preparava o almoço, a senhora, de repente, preparava o almoço esperando o homem, agora já não vai mais ter. E também o filho que não volta, né? A gente deixa aqui os nossos pesos, mas não apenas a este caso em específico. Este caso é um exemplo, mas não é apenas este caso em específico. Não estamos aqui adotando uma bandeira. A nossa bandeira é a bandeira de paz no trânsito. Paz entre as pessoas. E falar em paz, falar em empatia, ainda falta muito, viu? Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido. Nesta madrugada, foi na PR-317, no perímetro urbano de Toledo. Conforme a polícia rodoviária estadual, a PRE, que atendeu o acidente, a colisão frontal aconteceu por volta de 5h15 da manhã, envolvendo uma motocicleta Yamaha Y-R e um veículo Polo. Com a batida, o motociclista de 53 anos sofreu ferimentos. Ele foi atendido pelo corpo de bombeiros e levado ao hospital, à unidade de pronto atendimento. Já o motorista do Polo foi submetido ao teste do bafômetro e apontou a embriaguez ao volante. 0,78 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Os maiores dão nessas informações. Polícia rodoviária estadual. Não é coisa criada na minha cabeça, não. 11 horas e 23 minutos. 11 e 23. Vamos trocar um pouco de assunto, mas ainda falando do setor policial, o tal do golpe é uma coisa muito ruim e diabólica. As pessoas que usam isso para poder prejudicar outras, também falta muito amor no coração, hein? Olha só esta matéria que vai entrar no ar agora. 11 horas e 23 minutos. Em Maringá, a Polícia Civil prendeu dois indivíduos suspeitos de praticarem golpes, ou seja, estelionatários. Eles são suspeitos de praticarem o golpe de bilhete premiado, que se resume basicamente em uma abordagem, em alguma via, em alguma rua, em alguma calçada, principalmente nos grandes centros dos municípios. Então, o indivíduo se apresenta como uma pessoa humilde e fala que tem um bilhete premiado, que nesse bilhete a pessoa pode ganhar muito dinheiro. Aí que entram os comparsas. Outros dois indivíduos chegam de fininho e ligam para um suposto gerente de banco. Ele confirma o bilhete, que na verdade não é premiado de fato, porém, isso tudo faz parte do golpe. A pessoa, a vítima, então, fica encantada. Vai também da ambição do indivíduo. Ela crê que pode receber muito dinheiro através do bilhete. Os indivíduos, então, fazem uma simples pergunta. Eu te dou esse bilhete e você me dá uma quantia em dinheiro considerável. Geralmente, são valores acima de 15 a 20 mil reais. A vítima, então, paga esse valor e fica com o bilhete. Porém, quando vai retirar o valor do suposto bilhete premiado, vê que caiu em um verdadeiro golpe. Aí não consegue dinheiro nenhum e fica, inclusive, no prejuízo gigantesco. Toda essa prisão, essas duas prisões desses supostos estelionatários, ocorreram no município de Maringá, onde eles haviam, segundo a Polícia Civil, no mês de fevereiro, praticado também outros crimes, também referentes ao bilhete premiado. Muitos golpes na praça. Por isso, é muito importante que as pessoas se atentem a cada detalhe, principalmente em abordagens realizadas por desconhecidos. De Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, Júnior Rocha. Obrigado, Júnior Rocha. Gente, nada cai do céu, a não ser a chuva. Então, cuidado, desconfie. E, poxa, perceba, o golpe do bilhete premiado já é um golpe muito antigo. A tentativa já é considerada velha, mas a gente precisa ter a atenção. Qualquer outro link que chegue no seu celular, qualquer outro pedido de informação, de CPF, de RG, primeiro consulte. Outra coisa, o banco ligou para você e disse, olha, você foi premiado, você tem um dinheiro aqui para sacar. Passa o CPF que eu vou fazer o Pix para você. Uma conversa parecida como essa, tá? Faz o seguinte, não, eu não vou passar por telefone, eu vou pessoalmente no banco, vou pessoalmente aí, porque eu preciso pegar o dinheiro já e colocar no meu bolso e fazer uma comprinha aqui e lá, tá, tá. Quem sabe, dar uma passadinha no mufato, realizar uma comprinha, chegando a época de Páscoa, quem sabe. Mas essa é a dica, sempre procure verificar, antes mesmo de qualquer passar, qualquer dado seu, qualquer informação sua, senão você vai acabar se prejudicando. Olha só, gente, uma equipe policial militar recebeu a denúncia de um homem que estaria dentro de um veículo durante todo o dia, né, toda a noite de ontem, na rua Guaraniassu, no bairro São Cristóvão, aqui em Cascavel. Quando a polícia chegou no local, identificou que um homem que morava no interior de uma residência, estava sozinho, estava sentado no sofá. Fora, a polícia foi acionada, o SAMU também foi acionado. O detalhe é que a polícia, em uma verificação nessa residência, encontrou uma arma de fogo que foi apreendida e levada para a delegacia. Esse homem também prestaria os seus depoimentos. 11 horas e 27 minutos agora, 11h27, presta atenção nessa informação que vai vir agora. Furto de um supermercado. A polícia recebeu informação de que um supermercado que fica na Avenida Brasil teria sido furtado. O segurança abordou um indivíduo com mercadorias escondidas no interior do mercado. Uma garrafa de rum, esse aí, já tinha se preparado para o fim de semana, hein? Um salame e um sanduíche. Ele foi detido pela equipe que o encaminhou para a delegacia da Polícia Civil e agora também fica à disposição da Justiça. Para encerrar a programação de hoje, eu quero mandar aqui também alguns abraços, pessoas que estão acompanhando o Grupo Tarobá de Comunicação nas redes sociais. Eu mando um abraço aqui por Renato Ferreira Santo. Ô, Renato, um bom fim de semana para você e para toda a sua família. Também para a Lini Mânica. Ela comenta aqui naquela matéria do caso do Ailson. Bom dia, injustiça. A Carmen também dá o bom dia. E o Ederson, com ele lá de Foz do Iguaçu, também dá o bom dia. Bom dia para todos vocês, pessoal. Meu irmão Ederson. Um grande abraço também para o Michael Gessé Mayberg, que hoje completa mais um ano de vida. Meu amigo, feliz aniversário. Tudo de bom para você. 11 horas e 28 minutos. Segunda-feira, estou eu aqui novamente trazendo as informações do setor policial. O ponto me diz que as imagens são de onde? As imagens de Muarama. O Muarama, o grande Muarama. Cidade linda. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, pessoal.